Oi, eu sou o Manimura, e eu confesso que eu não sou uma pessoa muito saideira, tá ligado? Aquelas pessoas que saem muito de casa. Então, mas também não é algo exagerado, eu não sou, sei lá, antissocial. Eu saio, sei lá, umas duas, três vezes. A cada mês. Porque, mesmo eu sendo assim, quando eu saio, velho, parece que tudo de bizarro que não aconteceu nesses dias que eu tava trancado no meu quarto, junta tudo nessa hora. Eu acabei de fazer 18 anos, então, eu comecei pra ir pra autoescola pra começar a tirar minha carteira de motorista, tá ligado? Não, não, é muito bizarro. Primeiro você tem que ir, tipo, uma escola, um colégio mesmo, com uma sala de aula normal. Aí você chega lá e tem que decorar o que cada placa de trânsito significa. E não tem, tipo, umas 30. Tem, tipo, umas 804 fãs de bilhões. Júlio, tem umas placas, velho, que você nunca viu na vida e não fazem o menor sentido. Tipo, sei lá, a de um macaco segurando uma tábua de passar roupa enquanto ele faz malabares. Aí você vai ver, e aquilo significa que é proibido estacionar. Também você passa todo esse tempo estudando pra poder fazer a prova final e eles finalmente te deixarem dirigir o carro, sabe? Eu fui com o maior cagaço achando que eu ia reprovar. Mas, mano, eu cheguei lá e eu fui ver as perguntas da prova. Meu Deus do céu, se você tivesse meio neurônio, você passava naquilo, tá ligado? Eu até separei uma aqui pra ler pra vocês, se liga. Caso aconteça um acidente em uma rodovia e ninguém tiver ajudado até então, você deverá parar o carro e... Alternativa A, deixar o indivíduo lá dentro e chamar a ambulância. B, tirar ele lá de dentro e esticá-lo no chão. C, ligar o rádio para acalmá-lo. Ou D, bater na perna dele com um livro. O cara quebrou a perna aqui, deixa eu bater nela com meus 50 tons de cin... Não, não, não que eu tenha lido os 50 tons de cin... Tu precisa ser muito psicopata pra colocar um negócio desse. Enfim, agora depois que eu ter feito essa prova, começa as aulas que você tem que dirigir um carro mesmo. E eu já adianto uma coisa aqui, não tem nada a ver com os videogames. Se você bater o carro, ele não se autoconserta, eu descobri isso semana passada. E eu vou ter mais aulas essa sexta-feira que vem, então pra você de São Paulo e região, eu aconselho você a não sair de casa se você não quiser correr risco de morte. Ah, mas eu sou tão retardado que eu nunca tinha pego num carro antes. Eu não sabia nem o que era embreagem, tá ligado? Pra mim era tipo, sei lá, uma verdura. Você vai fazer uma salada? Coloca um pouco de alface, um pouco de tomate. Ah, velho, vai, coloca um pouco de embreagem também. Tava até pensando em desistir desse negócio de autoescola aí, porque aparentemente eu não levo jeito pra isso. Mas, velho, eu parei pra pensar aqui e eu já passei por tudo isso, mano. E você acha mesmo que eu vou jogar tudo pro alto? Porque, sei lá, alguma vez lá no meio da aula eu deixei o carro morrer lá no meio da rua e todo mundo ficou puto comigo? Óbvio que não. Eu vou é pegar o Uber. Cara, e a primeira vez que eu ouvi falar desse aplicativo aí, me falaram o mó bem dele e tal. E eu só queria deixar claro aqui que esse vídeo não é patrocinado, porque, mano, eu não sou patrocinado nem pela padaria aqui da esquina. Mas daí me deram aquele código lá que você, sei lá, não paga a primeira vez que você usa, tá ligado? Se você quiser também o meu código, ele vai tá aqui embaixo na descrição, vai ser o primeiro link. Cara, e você acha que eu ia recusar aquilo? Mano, de graça, eu aceito até... Cocô com glitter. Aí, beleza, eu fui lá, pedi, usei o negócio. Só que o motorista era um senhor de idade, velho, que eu acho que... Quando ele foi fazer a prova pra tirar a carteira de motorista, ele fez montado num dinossauro. Obrigado, velho. Eu não odeio velhinhos, tá bom? Inclusive, eu acho velhinhos mais fofos que os bebês, mano. Porque, mano, sei lá, sempre que eu vejo um casal de velhinhos no shopping, eu fico... Mano, por favor, me adota! Enfim, eu só sei que eu cheguei lá no destino, né? E o celular dele apontou que tinha dado zero reais a viagem, porque eu tinha usado o código, né? Só que eu acho que ele não manjava muito de tecnologia. Ele virou pra mim um louco, velho. Falando que eu tava roubando ele, que eu tinha burlado o sistema. Mano, eu não sei hackear uma conta, nem no Rabu Hotel, você acha que eu vou conseguir hackear um aplicativo? Velho, eu demorei uns 20, 30 minutos pra explicar pra ele que eu tinha usado o código promocional e eu não tinha hackeado aquele bagulho. Mano, eu só sei que ele já tinha ameaçado ligar pra polícia e já tava com o celular na mão, discano, sabe? E, meu, eu demorei tanto que eu entrei no carro. E quando eu saí eu já tava com barba, descobri que eu era já pai e eu tinha dois filhos. E imagina eu no telefone falando com a minha mãe que eu fui preso por causa que eu usei um código no Uber, tá ligado? E mesmo eu não tendo culpa nenhuma, eu ainda acho que ela ia brigar comigo. Não, e você já percebeu que, sei lá, todas as mães falam qualquer coisa, velho, é a culpa do computador? Se eu ficar com dor de cabeça, é culpa do computador. Se eu tiver com o dedo do pé doendo, é culpa do computador. Se eu quebrar meu pescoço na queda de um avião, é culpa do computador. Pelo menos nesse Uber que eu peguei tinha Wi-Fi, mas era tipo aqueles Wi-Fi de shopping, sabe? E pra você conseguir usar, você tem que colocar um monte de dados seu e fazer um cadastro super complicado. Então, oi, por favor, você trabalha aqui no shopping? Qual que é a senha do Wi-Fi? Você quer usar Wi-Fi? Você tem certeza? Ai, o Meliante é aquele que usa Wi-Fi. Ok, então eu já vou liberar. O que você tá fazendo? Onde é que eu tô? Ai, me responde rápido. Quantos anos você tem? Hã? O que que tá acontecendo? Você não quer usar Wi-Fi? Eu tô perguntando quantos anos você tem? Tá bom, eu nasci em 1991. Então você tem 10... 10... 10... 10... 9... 20... 20... 20 e... 17... 18? 18! 18! 18! 18! Óbvio que... 18! 18! 18! Eu acho que eu quebrei minha perna! Não, 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 não fala isso não, velho! A gente não pode ser responsável por isso! Não processa a gente, tá? Pera que eu vou resolver isso! Ah... 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 Pera... Ai! Para, velho! O que que você tá fazendo? Ah! Ué, eu só tava tentando... Enfim, vamos fazer o seguinte, eu... Eu coloco a senha do Wi-Fi no seu celular, mas... Você não se machucou e nunca me viu na vida, ok? Faça daqui! Calma! Pera! Mas a internet não tá funcionando! É, é que na verdade, essa rede só funciona pra entrar no Orkut! Mas o Orkut nem existe mais! Se você quiser ter acesso completo, você pode pagar 450 reais, mas relaxa, você pode pagar isso em até uma vez, sem juros... Por hora! Ah, velho, meu Deus! Também, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas, às vezes eu chego em casa, e sei lá, eu pego meu celular, e vou assistir um vídeo no YouTube em 4K... Assessou a temporada inteira de Stranger Things em HD, Baixo GQA5, aí do nada chega uma mensagem, aí eu vou lá ver... E tá falando que o meu pacote de 3G acabou! Quando eu tô em casa usando a internet, e eu percebo que eu tô usando o 3G ao invés do Wi-Fi... Mano, eu me sinto a pessoa mais burra do mundo! Tá, mas voltando no assunto, se você já pegou um Uber ou um táxi, geralmente, ou você pega um cara com um carro muito louco, tipo uma Ferrari, ou você pega... Um cara com, tipo, um carrinho de rolimã, praticamente! Daí você entra lá e começa a ficar desconfiado, né? Pensando que ele pode ser, sei lá, um psicopata! Sabe quando você vai na casa da sua avó e você nem tá com fome, mas ela começa a te oferecer um trilhão de coisas? Então, cara, é a mesma coisa, velho! É só você encostar suas nádegas no banco que... Tá bom um ar? Você quer que eu abra um pouco a janela? Não, não, tá de boa, obrigado! Ah, mas e a rádio aqui? Que tipo de música você gosta? Eu não preciso, né? Quer valinha? Não, eu não quero nada, sério, obrigado! Mas será que a gente pode ir? Quer água? Não! Certeza? Sim! Ué, então você quer? Não! Absoluta? Sim! Que? Quer o que? Quer água? Eu não quero desgraça! Ai, depois de eu ter saído do Uber, depois daquele rolo todo lá que eu tive que explicar pro cara que eu não tava errado e tal, eu cheguei finalmente no meu destino que era o shopping e eu tava indo pra lá pra comprar um presente de aniversário pra minha amiga E eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito retardada pra comprar presente, porque mesmo se eu conhecer a pessoa por 880 anos, eu ainda não sei o que eu vou dar de presente pra ela, porque eu não sei o que ela vai gostar, eu não sei o que ela não vai gostar, sabe? Eu não sei se eu compro roupa, se eu compro uma coisa, sei lá, tipo um CD, tá ligado? Mas se eu, tipo, hoje em dia eu paro pra pensar e, tipo, ninguém usa mais CD, tá ligado? Porque tem loja de CD, eu nunca sei... Ah, velho, o vídeo vai e me trava logo agora, velho! Que? Pera, que... Como assim o meu 3G acabou? Eu tava vendo o vídeo do 3G... Ô moço, você não disse que nesse Uber aqui tinha Wi-Fi? Tenho, é óbvio que tem, você que não conectou aí. Mas também não adianta querer conectar agora, porque a gente já chegou, pera aí, deixa eu ver quando você tem que me pagar. É, deu... Que? Como assim, zero reais? Não, é que eu usei o código. Ah, então você é um daqueles hackers, né? Mano, eu vou ligar pra polícia agora e você vai preso. Alô? O quê? Não, eu só usei o código pra ganhar a primeira vez de graça, eu... Eu não sou um ladrão, para de chamar a polícia, ei! Alô? Mãe? Olha o quê, eu tô preso no Uber e o motorista tá achando que eu sou um ladrão, ele ligou pra polícia lá pra me prender. O que que eu faço? Ah, agora você quer ajuda, né? Quando eu peço você só fica no computador, né? Não sei, moleque, se vira aí, ninguém mandou ficar tanto tempo no computador. O que que isso tem a ver? Mãe! 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 E aí, isso foi o vídeo de hoje, muito obrigado pra você que tá assistindo até agora. Clica no like aqui embaixo se você gostou do vídeo, que é pra me incentivar a trazer mais e mais conteúdo pro canal. Vamos tentar bater o recorde de likes, beleza? Se você que nem eu e não dirige também, quer usar o Uber pra ir pros lugares, mano, se você quiser usar o meu código, ele vai tá aqui embaixo na descrição, vai ser o primeiro link junto com o código, pra você ganhar uns descontos aí nas suas primeiras corridas. Comenta aí o que você achou do vídeo, se você se identificou em alguma parte, manda pra aquele seu amigo, aquela sua amiga. Ou compartilha ele nas suas redes sociais, e se você quiser os links das minhas, elas vão tá aqui embaixo na descrição e também no final do vídeo, então vai lá me stalkear. E é isso, até o próximo vídeo. Falour! Transcrição e Legendas Pedro Negri